Pega o partidão do MC Bom dia princesa, por favor senti na glória Todos seus desejos realiza firme e forte Seguido se amarra quando vê o ninja de porte Até perguntei quem é o dano da porta Nós é novinho, é de boa e é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é uma massa Se me quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um pac, vai ficar muito lombrada Vai beber um uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Beber eu sei que tu é pancada E eu te deixo alucinada E eu acabo com a tua raça Eu posso ativar esse seu modo safada Eu sei que tu é pancada E eu te deixo alucinada E eu acabo com a tua raça Repertório novo do NCC Em nome de Wagner França, F.A.B. Risse Grupo J.G. Figueiredo Ortos Antônio Alô, doutora Catarina e Lula Tamo junto Alô, meu parceiro J.B.C.D.S. Sinclair C.D.S. Tamo junto Bom dia, princesa Bom dia, princesa Por favor, senti na bota Todos seus desejos realiza firme e forte Se a gente não se amarra quando vê um milhão de pós Até perguntou quem é o dono da pós Nós é novinho, é de boa, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar um pago, vai ficar muito lambrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim, pena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebe, eu sei que tu é pangada E eu te deixo alucinada Eu acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebe, eu sei que tu é pangada E eu te deixo alucinada E eu acabo com a tua raça Tá na pega Alô meu parceiro Libório Tamo junto Brindado o paredão Bom dia princesa Tempo infinito Cosmos e nitrito Indefinidos ciclos são maiores Estilo de si, esse é o reverso Espaço de um imenso céu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto e longe desse Eita A luna preencha Está como a maré que entra e sai Sabendo de rádios Esse é o lugar de fogo, terra e ar Está solar de luz Entrar, terra e bar Já gravitar Sou o sol e sinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestela Fogo, terra e ar Interestela Fogo, terra e ar Interestela O MC Atualizador Sigo nesse espiral reverso Espaço, vibra imenso Sol deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto e longe desse universo Sigo nesse espiral reverso Sigo nesse espiral reverso Espaço, vibra imenso Céu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto e longe desse universo Fogo, terra e ar Interestela Fogo, terra e ar Interestela Alô meu parceiro Davi Barber Barber e Arendo Os meninos Tamo junto Vai me assinar as recomendas Juninho CD JVCDs 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 Que piseira é essa E pa Tá toda a prensa Está como a maré E entra e sai Sabendo de rádios Esse é o lugar Fogo, terra e ar Está solar e luz Retra a terra Em arte a gravitar Sou o sol e cinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestela 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 Batana velha Luzu, rua e ar Freire the interference Fogo, terra e ar Estágies Pietro, rua e ar Fogo, terra e ar Peuses Pehuman Lauren Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good and I'm good, alright Eu tava na rua da água de glock Ali cê me avistou do nada Chegou que o zapinho achou que caiu na lábia Pediu pra sentar e sarrar na glock Não sei se é o teu jeito ou se é teu beijo Eu pus cabelo e tá sem rosa Me envolvi com a sentina da rua Agora eu derrubo, sou tu na madrug Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo I'm 기분 alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good and I'm getting alright Alô meu parceiro Vitor Gori Tamo junto, pai é nós Alô Céu, DMR Alô, Matheusão, tamo junto, eu! Matarão, pega! Alô, lista do Pizarro, alô, Rio! Tamo junto, papai! Alô, a hora do Rio, Zé Nóis! Eu tava na rua da água De goqui de radinho, se me avisou do nada Chegou com os papinhas, junto o parro na lábia Pediu pra sentar e sarra na brocada Eu tava na rua da água De goqui de radinho, se me avisou do nada Chegou com os papinhas, junto o parro na lábia Pediu pra sentar e sarra na brocada Não sei se é o teu jeito ou se é o teu beijo Eu pus o cabelo, te tac sem medo Me empolvi com a sentina da rua Agora eu bebo, solto na mama Eu tá com medo, eu foda o medo, eu foda o medo, eu foda o medo! I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm gonna ride Baby, don't you know I'm gonna ride Vou joga, 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 joga! É o pinho do top do céu, para dar Ah, consiga aí, ó Matheus cantou, chegou Sa-a, na goca! Sa-a, na goca! Sa-a, na goca! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Vai desce, vai desce Vai joga o rabetão, vai sobe, vai sobe Vai quica o rabetão, as novinhas tudo doida Vai desce, vai desce, vai quica o rabetão Vai sobe, vai sobe, vai quica o rabetão As novinhas tudo doida Tá vendendo um barulho Alô meu parceiro do Vitor Gomes, estamos juntos Vai com a pegada, papai O oferecimento Wesley, CDs de milagres É Suíde Minha carinha de anjo te fez entrar em delírio Meu suspiro te arrepiar Eu sei que eu sou teu vício Não se ilude com carinho Eu também sei ser malcriada Se brincar com a engenha Tu vai conhecer a brasa E novinha eu sou teu vício Cê me botaram em mim Sua carinha de anjo fez eu entrar em delírio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro pra mim Uma volta derrubida Não me dança, eu te ouvi Cê me botaram em mim Sua carinha de anjo fez eu entrar em delírio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro pra mim Uma volta derrubida Vai, vai, vai Me bota e não para Lucas da Mídia, tamo junto Paredinha WR, tá com nós Alô meu parceiro Jacques, tô no Joias Tamo junto Alô, parede estressada E novinha, eu sou teu vice, cê me botou em pire Sua carinha de anjo, vez eu entra em delírio Eu não me iludo com carinho, eu também cê machuca Fica de quatro pra mim, uma bota deu rodida Não me dança, eu te rir, cê me botou em pire Sua carinha de anjo, vez eu entra em delírio Eu não me iludo com carinho, eu também cê machuca Fica de quatro pra mim, uma bota deu rodida Vai, vai, me bota e não pare, sequência de tapa forte No rapão da ser safada Vai, vai, me bota e não pare, sequência de tapa forte No rapão da ser safada Vai, vai, me bota e não pare, sequência de tapa forte No rapão da ser safada Vale, vale, me bota uma parede Eu sei que o sérgio tá tão forte No rabão dança essa frase No rabão, rabão, rabão No rabão dança essa frase Eu sei que o sérgio tá tão forte No rabão dança essa frase Alô, Paredão Sambu Tamo junto Paredinha, mananinha da Clonaz Alô, Romário, alô, Viturinha Tamo junto Paredão Sobreira Mala do terror Alô, vizinho do Paredão Metralha Alô, riquinho, equipe reage O sérgio tamo junto Eita Bota meu piseira aí Enregaça E quando toca meu piseira Eu não quero ninguém parar Quero ouvir ela dançando Esse ritmo em gato Ao mesmo som do Paredão Quero refutaria Hoje você gera Pode mexer na bonita Não quero ninguém parar Quero ouvir ela dançando Esse ritmo em gato Ao mesmo som do Paredão Quero refutaria Hoje você gera Pode mexer na bonita Eu não quero ouvir ela dançando Eu não quero ouvir ela dançando Eu não quero ouvir ela dançando Hoje você gera Não quer ouvir ela dançando Pode mexer na bonita E quando toca meu piseira Eu não quero ninguém parar Quero ouvir ela dançando Esse ritmo em gato Ao mesmo som do Paredão Quero refutaria Hoje você gera Pode mexer na bonita O cheiro é bonito Brasão, Brasão, Brasão E a verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Vamos lá, vamos lá Pisa, pisa Aumenta o volume do parede Essa é mais uma noção Retestalha o novo no MC do Pisa Eu fui fazer um teste pra ver se aguentava Passar um mês sem beber, sem farra, sem vaquejada Mas não foi nenhum dia, eu voltei pra cachorrada Meu forte é putaria, condição irrevoada Eu fui fazer um teste pra ver se aguentava Passar um mês sem beber, sem farra, sem vaquejada Mas não foi nenhum dia, voltei pra cachorrada Não foi nenhum dia, voltei pra cachorrada Não foi nenhum dia, voltei pra cachorrada Mas não foi nenhum dia, voltei pra cachorrada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada Forra, cabaré, putaria ilimitada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada E eu já comprovei que meu forte não vale nada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada Forra, putaria, cabaré Olha não vivo sem mulher, queixar se vaquejada E eu já comprovei que meu forte não vale nada Alô, gol do Máscara, tamo junto Putaria, condição irrevoada Eu fui fazer um teste pra ver se aguentava Passar um mês sem beber, sem farra, sem vaquejada Mas não foi nenhum dia, voltei pra cachorrada Meu forte é putaria, queixar se vaquejada E eu já comprovei que meu forte não vale nada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada Forra, cabaré, putaria ilimitada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada E eu já comprovei que meu forte não vale nada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada Forra, cabaré, putaria ilimitada Não vivo sem mulher, queixar se vaquejada E eu já comprovei que meu forte não vale nada Vem, tá pisando na bexiga 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 E o paredão dando tom de arregaço Hoje tem balinho, lança pra jovinha A noite é uma criança, rave não pode parar Já tô embrasadão, é varo e rabetão É voada até amanhecer, rapaz É voada até amanhecer, rapaz